Sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia, em direta obrigatória. Niedes Zezay de Camargo. Graciele Lacerda ataca os falsos. Graciele Lacerda usou as suas redes sociais para mandar uma mensagem aos seguidores. Graciele Lacerda é esposa do cantor Zezay de Camargo e terminou a tarde desta sexta-feira, 23, com uma linda mensagem de positividade para os seus seguidores no Instagram. Ela escreveu algumas palavras de superação e aproveitou para mandar uma indireta para aquelas pessoas falsas que costumam aparecer na vida de qualquer um. Boa tarde, ei. Continue sendo você. Não importa o que aconteça. Seja rara no meio de tanta gente igual. Tenha amor no meio de tanto ódio. Começou Graciele. Seja leve em ambientes pesados. Não deixe com que pessoas falsas roubem a verdade de quem você é. Não perca a sua fé porque as pessoas desistiram. Ressaltou. Se você cair, levanta e se você perceber que está indo para o lugar errado, não tenha medo de recomeçar. Pior do que se sentir mal por um problema é ter medo de se levantar para buscar a solução. Concluiu. E aí o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado. E aí o que você acha que está indo para o lugar errado, não tenha medo de se levantar para o lugar errado, não tenha medo de se levantar para o lugar errado, não tenha medo de se levantar para o lugar errado.